Bem, pessoal, bora da continuidade, mais uma vez, a nossa série da Master Liga do PES 2010. E olha, a gente vive um momento legal no sentido que o Robin acabou de se juntar ao nosso elenco, né? O período de transferências acabou. Triste que eu não consegui contratar o Kaká, olha só, sem sucesso, pelo simples fato que me faltou dinheiro. Se eu gastasse o dinheiro com ele, eu ia ficar sem ter como pagar os meus jogadores. Então, eu penso que uma coisa que eu posso fazer, na minha equipe mesmo, é botar à venda alguns jogadores. Pra chegar no final da temporada, a gente poder contratar alguns. Uma coisa que eu penso em fazer, eu acho que seria interessante, né? Contratar jogadores aí que... Contratar não, mas vender jogadores meus que já estão velhos. Tipo esse aqui, ó, 36 anos. Não faz sentido a gente manter. Ó, 33 anos também, a gente pode botar pra vender. Vou colocar jogadores à venda no mercado. E aí eu fico nessa expectativa de conseguir vendê-los, né? O próprio Inzag, ele é um jogador com over 76. Ele tem um valor legal de mercado. Acho que seria uma boa a gente vender pra contratar alguém mais novo. Afinal, já tem 36 anos, pessoal. O 36 é... Pra futebol é muito, né? Ó, e pelo jeito ele não ficou muito feliz, não, ó. De... De ser colocado pra transferência. Mas paciência. Ó, o Antonini também, quem sabe, ó. Vou colocar vários jogadores, pessoal, na lista de transferências. Vou colocar os jogadores que são mais velhos. Ó, o Favale, por exemplo. Poxa, 37 anos? Vamos vender. Vou manter só quem é mais novo. Ó, o Caladese tem 31. O Roma também... Bastante... Com a idade bastante avançada. Vou botar o Caladese também. Do meu time titular... Eu acho que eu não quero vender ninguém, não. Pelo menos por... O Nesta. Seria interessante a gente trocar o Nesta por outro zagueiro. Tá, e se eu conseguisse vender o Nesta, acho que seria uma boa. Ele ficou infeliz por ter sido colocado... Pra venda. Mas paciência, meu filho. Você tá velho. Usando brota também. É isso. Botei todo mundo que é mais velho na lista de transferências. E paciência. Vamos ver se... Se alguém se interessa por levar. E levando, a gente contrata alguém melhor pra posição. Eu acho que é negócio, né? A gente contrata alguém mais novo. Alguém com mais energia. Com mais condição de render mais e de melhor mesmo em campo. Mas tá aí. Vamos enfrentar agora o Livorno. Pela Liga, mais uma vez, né? E a próxima partida vai ser bem interessante. Porque a próxima partida é mais uma partida de Copa. Onde a gente vai enfrentar o Palermo mais uma vez. Com a vantagem. Porque a gente ganhou o primeiro jogo no 1x0. Então dá pra gente sonhar em chegar até a semifinal. A gente provavelmente vai chegar até a semifinal da Copa. Ao menos eu espero conseguir. Ó, iluminação bem diferente isso daqui, né? Iluminação meio amarelada. Tá bem diferente mesmo a iluminação desse estádio. Ó. Muito diferente, né? As cores estão meio estouradas também. Sei lá. Diferente. Vambora. A vitória é o que interessa pra gente. E tentar vencer. Ó o Nesta aí, ó. Iluminação por Lopes. Tira Thiago Silva. Ronaldinho. Pro Pato. Pato pro Borriello. Borriello dispara no lado esquerdo. Falta não dada pelo juiz. Juiz ladrão. Ê, juiz. Ronaldinho. Perdeu a posse de bola. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Isso, Ronaldinho. Isso, Ronaldinho. Fica com a bola, Ronaldinho. Ah. Na hora do 10, na hora do passe, ele errou. Pulsete. Toca pro Tavano. Ai, que isso. Vem o time deles. Perigoso. Tira daí. Tira daí. Tira, time. O que que o juiz deu? Ah, impedimento. Fiquei com medo dele ter marcado pênalti ali, sei lá. Juiz, do jeito que é maluco aqui nesse jogo, você pode esperar de tudo, né? Ainda bem que não foi pênalti. Ainda bem. O defensor corta esse outro. Podem tornar a defensa para atacar? O que é isso, pessoal? Que jogada doida. Perdi e ganhei a bola um monte de vezes na mesma jogada. E o jogador decide de chegar da sua linha para a bola. Vai, Dida. Toca. Eu tô apertando o X e ele não toca. Vai, Dida. Zambrotta. Não dá pra entender esse tipo de coisa nesse jogo, não. Ronaldinho. O jogador, às vezes, é muito lento pra tomar a decisão. Você aperta o botão, ele não faz nada. Ele fica meio que parado. O que agora? O que ele pode fazer? Chuta, Robin. Quase o gol. Ia ser o segundo dele já, hein? Ele ia manter a média de um gol por partida. Ele ia fazer o dele, ó. Ele ia fazer o dele. O goleiro que tirou. Vem o Pirlo na batida. Cruzamento. É pro Pato. Cabeceia, Pato. Não chegou nela. Zambrotta. Na cabeçada. Ganhou. Iankulovski. Borriello. Calma. Cruzamento. Perigoso. O que? O goleiro agarrou, gente. O chute do Ronaldinho, o goleiro agarrou. Vem o Ronaldinho. O Ronaldinho, que eu não sei se vocês perceberam, mas eu troquei a posição dele. E aí o over dele melhorou. Então acho que... Que ele vai render mais agora em campo. Nessa posição que eu botei ele. Antes ele tava de meia de ligação, uma coisa assim. E aí o over dele tinha descido, a habilidade dele tinha descido. Mas agora eu botei... Como outra posição e melhorou. Tentei de fora mesmo. Foi o que deu pra fazer. Vem o Iankulovski. Cruzamento perigoso. É pro Robin, a bola não chegou. Candreva com a bola. Tá, e 0x0. Eu acho que eu tive as melhores chances da partida. Infelizmente o gol não saiu. Aquele chute com o Ronaldinho de perto foi brincadeira. O goleiro ter conseguido defender, mas ele conseguiu. Vamos buscar mais gol, pessoal. Olha o Robin, a velocidade do Robin. Uh! Cruzamento era perigoso, mandou pra escanteio. Vem Pirlo na batida. Vem o Robin de cabeça. Tira a zaga. Engraçado que eu acho que seria tiro de meta. Mesmo assim, o jogador dele estocou na bola, né? Agora a chance para a cruz. Pato pro Pato, pro Robin. Chuta. Ninguém chutou. Ninguém chutou, tá 0x0. Ó o Ronaldinho. Olha o Ronaldinho, gente. Janko Lovski. Raça no lance. Mostrou raça. Empato. Tentativa. Não tocou. Entra o que eu falo pra vocês, né? O jogador, ele demora pra tomar ações nesse jogo. Às vezes você aperta e ele fica... Tipo, ele fica totalmente travado sem fazer aquilo que você mandou ele fazer. Janko Lovski. Adiantou nada. Ganhei a bola pra nada. E Knezhevich. Janko Lovski. Janko Lovski. Candreva. Ai, ai, ai. Tira daí, time. Pelo amor de Deus. Tira, time. 69 minutos e 70. Tá impedido, não? Tá bom, poxa. Eu vi esse impedimento. O impedimento brabo ali. O juiz ficou parado um tempo. E Nesta. E Zambrotta. Vamos lá, o time vem tocando. Trabalha a posse de bola. Ronaldinho. Já chegou perdendo. Pior que na hora de recuperar é uma luta. Você perde a bola na hora de recuperar e ficar com ela dominada é uma luta. Às vezes você recupera, mas acaba perdendo na sequência. Não adianta de nada. Falta do Sidor. Não aguento mais empatar na liga, gente. É um sofrimento mesmo. Impressionante. É uma quantidade de jogo que eu já empatei na liga. É brincadeira. Põe o time. Oportunidade na esquerda. Aí vem o time deles. Tavano. Cruzamento. Tira. Ronaldinho, dominou. Chuta. Aqui ele passa, Ronaldinho. O Rielo. Foi lá. Ficou com ela. Ronaldinho. Ai, Ronaldinho. Sidorff. Ficou com ela dominada. Tocou o Ronaldinho. Ronaldinho para o Robin. Chuta, Robin. O juiz não deu pênalti. O juiz não deu pênalti, hein. Vamos ver o lance de novo? Bola bem dominada pelo Robin. Tentei o chute. Não foi falta não, né? Acho que... Ó, tudo normal. Nesse lance aí, eu não tenho o que reclamar. A chance era de cabeça. A bala não chegou para ninguém. Vem o Sidorff. Eu não sei se está valendo ou não. Ah, está impedido. Eu fico em dúvida se o Robin estava em posição legal ou não. Mas é isso. Outro 0x0, né, gente? Essa série aqui é... É tensa. Eu, de verdade, estou cansado de empatar, pessoal. É frustrante pra caramba. Você jogar, jogar, insistir. Você até criar jogadas e acaba com o resultado sempre o mesmo. 0x0. A gente está a 11 pontos do líder. São 12 empates. É quase o time que mais empatou na liga. Só perde pro Chievo, que empatou 13. Baita time do empate também o Chievo, né? Fiz apenas oito gols na temporada. É muito pouco. Fiz oito, tomei três gols. Eu sou quase a melhor defesa. Olha só que interessante, né? Eu sou quase a melhor defesa. A melhor defesa é a da Inter, que tomou dois gols só. Mas, em compensação, o meu ataque é péssimo também. Então, assim, eu não tomo gol, mas também não faço. Então, 0x0. É isso, é o que tem, né? E agora vem o jogo que eu falei pra vocês aí, que é tão importante pra gente. Que é o jogo de mata-mata. E que pode nos levar... Justamente a semifinal da Copa Italiana. Eu espero que eu consiga... Um bom resultado, né? Nesse caso aqui... Até o 0x0 seria lucro. Porque a gente tá com a vantagem... Do empate, né? Então, tipo assim, se acontecer de empatar, beleza. Eu não vou reclamar nessa partida. Mas, claro, eu quero fazer gol. A gente podendo ganhar, eu vou tentar ganhar. Não tem essa, não. A gente vai tentar, né? A gente vai insistir. Vem o Pirlo. Lindo cruzamento, hein? Chega tirando a zaga. Escanteio. O Palermo já começa desesperado. E o Pirlo, ó... Bota com carinho a bola na marca, hein? Aquele cruzamento, Pirlo. O cruzamento é pro Borriello de cabeça. Rubinho foi lá que fez a defesa. Balzaretti. Breciano. Dá pra gente ganhar, hein, time? Dá pra gente ganhar, hein, time? Dá pra ganhar, time. Corre, Robin. Robin que fez o gol da vitória na outra partida. Tomara que ele consiga... Quem sabe fazer mais um gol aqui nessa partida, né? Fazer mais alguma coisa. Boa. Boa, Milan. Ficou com a bola. Boa, Rielo. Tocou pro Pato. Fazem. O Pato... Correu muito ali no lance. Falando no Pato, olha ele aí. Tocou o Robin. Chuta, Robin. Ai, pessoal. Perdi esse gol. Tô vendo que ainda vou fazer muito gol assim, pessoal. Do passe do Pato pro Robin. O problema tá ali na hora de finalizar, né? Que o goleiro deles tá mandando bem. Tá conseguindo fazer a defesa. Aí atrapalha a gente. Ó, o Breciano tomando amarelo. Falta no Robin. Que isso, gente. Que porta foi essa também. Que opções eles têm aqui? E vem o Pirlo na batida. Vem Pirlo na batida. Batida. O goleiro foi lá defendido. Essa batida já não foi tão ruim, olha. Acertei mais ou menos a força ali na barra. Pelo menos isso. Greciano. Balcenex. Vem o Robin em cima. Quase que eu fiquei com ela, hein? Vem o Cavani com a camisa 7. Vem o Cavani de novo. O Caveirão. Tocou o Balzaretti. Pirlo na base da experiência. Vem se ficou com ela. Que susto, gente. Eu dei o carrinho e eu pensei que o juiz ia dar pênalti. Mas não deu não. Beleza. Fiquei um pouco aflito aqui. Porque se é pênalti, lascou, né? A chance de não tomar gol de pênalti é mínima. Vencedor. Vencedor. Velocista. Cruzamento. Pato. Ronaldinho. Foi. Dominou. Pro Pato. De brasileiro pra brasileiro. Tocou pro Robin. Chuta, Robin. Quase. Tô falando que a jogada tá saindo, pessoal. O Pato e o Robin estão trabalhando muito bem juntos. É quase o Batman e Robin ali. Eu não vou fazer esse trocadilho, eu acho. Mas vamos lá, gente. Vem o Robin. Por cima, então. Borriello. Cruzamento. Bola vai embora. É o escanteio com a bola batida pelo Pirlo, vem o Borriello, tentativa, subiu pro Ronaldinho e dominou no peito. Falta! Gente, eu vou tentar mais uma vez o que vocês falaram aí pra mim, ó. É a batida fraca com bola. Quase. Gente, até o final da série eu faço esse gol. Eu acho que dá pra fazer mesmo. Vou insistir. O inscrito não comentou aí à toa. Isso é possível de ser feito. Eu vou insistir e uma hora sai na série. Vamos lá ir pro segundo tempo. Olha, hein. Eu acho que eu era pra ter feito o gol, hein. O time deles foi bem. O goleiro deles foi bem. Eu criei chances que... Poderiam claramente ter... Assim, gerado um golzinho. Mas tudo bem. Vamos lá. Continuar tentando aí, ó. Ó o Robin. Abatido. O goleiro defendeu. Bola pegando fogo, gente. O goleiro defendeu todo esquisito, mas fez a defesa. Ronaldinho. Dominou, chutou. Quase. Pirlo. Ronaldinho. Pro Sidorff. Que virada, Sidorff. Chuta. Uh! O time do Milan tá chegando muito, gente. Tá chegando demais. Bola tá sobrando pra gente. Eu tô criando jogado. Ó o Ronaldinho. Passa pro Sidorff. Bela girada do Sidorff, né. Abatido. O goleiro defendeu. É escanteio. Boa Riello nela. Tentativa. Bola sobrou pro Sidorff. Tentativa. Tentativa. Bola roubada. E o Breciano. Parece muito o Breciano no jogo, né, gente. Muito mesmo. O jogador importante aí da equipe deles. Bola quase ficou com o Pato. Vem o Breciano de novo. Tô falando pra vocês que ele é muito participativo. Toda hora ele toca na bola. Vem o Nesta. Robin. Fica com ela. Vem o Robin. Que passe pro Pato. Ah, Pato. Como é que você perdeu esse gol, Pato? Que passe do Robin. Foi tudo perfeito, gente. O Pato conseguiu perder o gol. Olha isso. Chogou o feito desse. Pertinho, pertinho. Ele chutou pra fora. Mano, essa partida aqui eu criei muito, gente. Criei muita chance de gol. Uma loucura. Tá faltando o gol, mas de chance tô cheio. Passa por cima, pro Borriello. O time do Milan cresce muito na partida. Tá jogando demais. Bola pro Caveirão. O Cavani. Vem o time deles com a bola. Thiago Silva ali tentando retomar. Não consegue. Vem o Pirlo. Que passe por cima perigoso. Tá impedido. O jogador fez aquela... Pressão assim, né? Já indicando que tava impedido. O time deles faz algumas substituições. Talvez eu devesse também. Não sei. Tem os Ambrota. Pirlo. Por cima. Pro Robin. Um passe maluco ali do Pirlo. Pirlo tentou fazer mágica. Cassani com a bola. Ronaldinho em cima. Todo mundo em cima. Poxa, se eu soubesse tinha dominado, né? Cassani. Kihaer. Breciano. Budan. Cassani. Aos 85. Boa, ficou com o Milan. Ficou com o Milan. Ficou com o Milan. A bola é do Milan. Passa pro Borriello. Chegou nela. Cruzamento. Tira a zaga dali. Ronaldinho tentava de cabeça. Vem o Pato. Ficou com ela, hein? Tocava pro Borriello. Borriello não pegou. Pauta. Não tem como não marcar, né? Tá quase, gente. Falei pra vocês. O 0x0 é positivo nesse jogo. Ó. Estamos na semifinal da Copa, gente. Aê. Vamos, Milan. Vamos. A gente avançando e avançando bem aí pra próxima fase. A Juventus passou. A Inter passou. E a Fiorentina passou. Passou. Eita. A gente pega a Juventus. A Juve. Na próxima. Na próxima etapa aí da Copa. Vai ser jogo difícil, hein? Com certeza. A gente tem duas partidas seguidas da Liga. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima série do canal. Não esqueçam aí de deixar o like, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Próxima partida. Próximo vídeo, melhor dizendo. Nós vamos jogar duas partidas da Liga. Obrigado.